Novo Abescorpus pede anulação dos processos contra o ex-presidente. Grupo de personalidades jurídicas internacionais exige Lula Livre ao STF. Protestos tomam as ruas contra o governo Bolsonaro. Essas e outras notícias você vê no nosso boletim. O novo habeas corpus apresentado pela defesa de Lula no STF Pede anulação de todos os processos da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente As conversas reveladas pelo Intercept e outros veículos da imprensa Que provam que os procuradores da Lava Jato agiram criminosamente para condenar Lula Estão no centro deste novo recurso A defesa pede acesso ao conteúdo das conversas A suspeição de Deltan Dallagnol e outros procuradores E a liberdade imediata de Lula até que o STF analise o mérito do novo recurso Além disso, por coerência, os outros processos contra Lula também ficariam suspensos Não há data para julgamento do pedido Estarecimento É esse o sentimento expressado por 17 renomadas personalidades internacionais do direito Sobre o processo contra Lula Em carta ao STF, o grupo afirma que Lula não foi julgado Foi vítima de uma perseguição política E exige libertação imediata e anulação dos processos O apelo do exterior ao Supremo Tribunal Federal é feito por juristas, advogados Ex-ministros da Justiça e ex-membros de cortes superiores de oito países França, Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, México, Estados Unidos e Colômbia O documento cita as denúncias do site Intercept Sob troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro E o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato Que, segundo o grupo, estarreceram todos os profissionais do direito Por causa dessas práticas ilegais e imorais, a Justiça brasileira vive atualmente uma grave Crise de credibilidade dentro da comunidade jurídica internacional, diz a carta Faz parte da lista uma das maiores especialistas do mundo em combate à corrupção Reconhecida até mesmo, vejam vocês, pelo procurador Dallagnol Trata-se de Susan Rose Ackerman, professora de jurisprudência da Universidade de Yale nos Estados Unidos O procurador já recomendou entrevistas dela em redes sociais Assina a carta também em Bruce Ackerman, marido de Susan e ex-professor do ministro Luiz Roberto Barroso do STF Quase 500 dias de injustiça Inocente, Lula resiste Não perca o Boletim Especial Lula Livre 500 dias de injustiça Na próxima sexta-feira, 16 de agosto Em segunda-feira, 19 de agosto, às 18h30 Um ato na Faculdade de Direito da USP denunciará a falta de investigação séria Sobre a conduta ilegal e antiética do ex-juiz Sérgio Moro Participe! Milhares de estudantes indígenas, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade foram às ruas Para protestar contra o governo Bolsonaro 13 e 14 de agosto foram dias de luta em todo o país No dia 13, milhares foram às ruas contra os cortes na educação O Futurice e a reforma da Previdência As margaridas protestaram em Brasília, onde aconteceu também a primeira marcha das mulheres indígenas Em São Paulo, a concentração do dia 13 foi na Avenida Paulista Com a presença de lideranças sindicais e estudantis Os manifestantes caminharam até o centro da cidade O protesto contra a retirada de direitos liderada pelo governo Bolsonaro O Bolsonaro levou multidões das ruas no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, João Pessoa, Recife, Cuiabá, Campo Grande, Salvador e São Luís A mobilização também foi intensa nas redes sociais A hashtag Tsunami13agosto esteve em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil Durante o terceiro tsunami em defesa da educação pública, foram constantes as manifestações pela libertação de Lula Apoiadores do ex-presidente levaram faixas e camisetas aos atos em Maceió, Aracaju, Recife, João Pessoa, Sorocaba e em São Paulo Em Belo Horizonte teve até Bandeirão pedindo Lula livre Em Brasília, o abaixo-assinado pela libertação de Lula circulou na Marcha das Margaridas Os lulaços também se intensificaram depois da tentativa de transferir Lula para São Paulo Salvador teve coleta de assinaturas pela anulação dos julgamentos de Lula e intervenção do trompetista Fabiano Leitão no Pelourinho Em Recife também teve abaixo-assinado e manifestação pela libertação de Lula em frente ao sindicato dos bancários E na praça em frente ao TRF5 Apoiadores e apoiadoras puderam firmar seu apoio ainda em Bahia Formosa e Fortaleza Na quinta, o Lula livre foi em shopping em Aracaju A manifestação em Belo Horizonte foi na Praça 7 de Setembro No Rio teve Boa Noite, Presidente Lula e panfletagem na Cinelândia Além do ato em frente ao Ministério Público Federal Em Paraty, apoiadores e apoiadoras foram às ruas para defender Lula Na capital paulista teve ato em frente ao Ministério Público e adesão ao abaixo-assinado Faixaço na Via Anchieta em São Bernardo do Campo Distribuição de panfleto e coleta de assinaturas em Pindamangaba, São José dos Campos, São Paulo, Curitiba E na Catedral de Florianópolis pela anulação dos julgamentos de Lula No Centro-Oeste teve ato cultural Lula Livre e no Jardim Vitória, Mato Grosso Coleta de assinaturas em Cidade Ocidental Faixaço no viaduto da rodoviária Plano Piloto e o abaixo-assinado passou por Taguatinga No exterior teve ato no Consulado Brasileiro em Genebra, na quinta E em Paris, o sábado foi de Lula Livre E até Bolsonaro, ao ver Moro dar um autógrafo, repete o que está na boca do povo Lula Livre! 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 L